a e aí e aí e aí e aí Beleza, continua dando mudança Não tem ruim Não tem ruim Não tem ruim Não sai sem xixão Tô brincando Vou botar a música pra calmar essa porra Caralho Não, não Não, não Não joga o caralho Não joga o caralho Então vamos parar de jogar Se eu não concurso com você tá hoje Vamos ficar calado aí Tinha uma porra do velho de hoje Que eu não dei Com medo deles Deixa eu colocar meu capacete Calma aí Amor Vou mudar minha conta Vou mudar minha conta Caçando os mods Playlist O meu é muito rápido Rolinka Não tem como competir Caralho Chora Chora mesmo Chora mesmo Vai tomar Que que é isso? Mano, a minha não vai mesmo Caralho Não tem algo dentro do olho Olha aí Celso Vamos ver se eu sou de Deus caralho Vergonha Não tem como competir Não tem como competir Não tem como competir Caralho Caralho Nossa senhora, a gente quer ir dando rapa Caralho, você não viu o dando coronhada dele, João? Viu, vi, quer dizer, essa aqui é outra, passa correndo pra cantar da coronhada nos outros Ah não, que mentira, cara, que mentira Caralho, eu vou parar de ir lá com outro cedo, não é? Tira o capacete, perra Caralho, eu vou tirar, porque não é ruim Você mata, quer tirar, aí é mole Olha aqui, eu tenho que tirar Ai, caralho Ah, é mole, duas vezes falaram, que é muito incrível Porra, eu tava dando rolamento, cara Tu também deu, cara Porra, mas eu não te matei dando rolamento O cara é te matando O cara é te matando O cara é te matando Você tá dando rolamento, cara Ah, esse aqui vai ficar um monte, mas aqui Qual que eu sei? Qual que eu sei? Qual que eu sei? O capeta, eu quero pegar e se esconde, né? Só me pega pelas fotos Olha aqui Olha o outro aqui De cor Ah, tinha que ser, né, cara Tão tirando um do cover, né? Vai certo, Thiago Vai certo, Thiago Vai certo, Thiago Tentei tirar ele do cover, mas o Pato Donald não deixou Tentei tirar ele do cover, mas o Pato Donald não deixou Não sei se você vai tirar o nome, né, velho Tô matando ninguém, cara Tô na minha Como, mano? Ah, que mentira Ficando com a minha tomada de costas, de cabo a feio Você tá em cover Tá em cover A burro, Carol Tá maluco, o cara é ruim E a de riqueira Não sei se você já é o pior riqueira que eles Dupla o caralho, mano Dupla o caralho Não, a Carol e o rei, mano Tá maluco O cara é ruim O cara é ruim Não, a Carol O cara é ruim Não. Vai se fuder. Mano Foda, cara. Grande vinho, filha da puta. Ah, tinha, é bom, né? Faz o melhor. A área matou o senhor. Sim, eu tava tentando matar o rei. Peraí! Porra, velho! A mira tá no diabo, cara! Porra, velho! A mira tá no diabo, cara! Não gostou de adicionar na peça nenhum, bando de filha da puta! Pfff! Pfff! Tá tomando ele! Oi, cachorro! Pega a roda do caralho! 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 Da onde, gente? Da onde? Eu tô acabando de te matar! Da onde vocês estão hoje no meio do mapa, mano? Ai, mano, esqueci! Nossa! Tá reclamando, você não tava de cobre? Ah! Caralho! Vai se fuder, Carol! Vai se fuder, mano! Caralho! Como é que você não morre, mano? Um pente cinsteiro na garota! Um pente cinsteiro! 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 Caralho! Filha da puta, gente! Ah, eu não matei metade daquela machuca! Ah, mano, eu tô decepcionando aí, né? Parece que ele chora mesmo! Vai só na porra nenhuma, não, filha da puta! Ele só na você, se quiser! Eu tô chorando mesmo! Esse cara aqui só fica no coronhada, velho! Não, o Thiago, né? Não, não, um de cabelo branco aqui! O Thiago tá dentro de um ônibus, acho, escondido! O Thiago tá dentro de um ônibus, acho, escondido! O Thiago tá dentro de um ônibus! O Thiago tá dentro de um ônibus! O Thiago tá dentro de um ônibus! A Carol não morre cara, a Carol não morre A Carol não morre A Carol não morre Morri, me dá porra Mano, eu devo ver que eu chego perto e ela vê a Carol não é? É, eles não se matam Eles não se matam Ah, eles não se matam Pode se f*** ele, pode se f*** ele Pode se f*** ele Pode se f*** ele Não comenta o mundo com Nilce Fala do que? Fala do que? Tá em dupla? Estou quietinho aí, tá em dupla Ninguém disto aqui não Hum meu caralho Um matou o outro ainda Nessa f*** Ah quando... né? Não dá Oh meu Vai se foder, cara Vai se foder Não vou ser Matou-te por pariu, não é? Não Fala do caralho Fala do meu lado Não, lado lá atrás Lado é lado É muita mentira, cara É muita mentira O que você tá fazendo? Vou esperar o fundo aqui Porque tá gerenizado aí, então Ah, se se dá quarto lugar, vai tomar Matei 15 mil, matei 15 mil Que cara, o que eu tenho? Até que eu tenho aqui Que isso já me amei muito, né? A boca.